Está começando agora o IPO Cash, o podcast do IPO Brasil. Eu percebi que muita coisa que eu não tinha capturado e valorizado na academia, eu precisaria retomar e foi quando eu fui fazer o MBA em Colômbia. Aí eu peguei uma bolsa da Fundação Estudar, com a cabeça de quando eu voltasse iria empreender. E aí, na época, escrevi para a Fundação, o e-mail foi parar com o Beto Cicupira e o Beto estava de olho na Endeavor, porque alguns amigos dele tinham apoiado a organização, eles tinham aberto Argentina e Chile, estavam fechando Chile porque não tinha dado certo. Começou na Argentina, né, Endeavor? Começou. E aí veio o Wences, Casares, Patagon, né? E aí, na época, o Beto estava começando uma operação de VC na GP Investimentos, que só fazia private equity até então, e falou, cara, pessoal aqui não sabe nem o que é term sheet. E ele me procurou, falou, você não quer fazer isso? Te financio por uns dois anos, eu falei, eu sei que você quer empreender. Mas isso antes do MBA ou depois do MBA? Eu estava no MBA. Ah, estava no MBA já. É, outra coisa que eu acho que eu aprendi também a fazer, são duas coisas ao mesmo tempo ou três. Então, eu comecei a montar Endeavor Brasil no MBA, e quando eu voltei, na semana seguinte da minha formatura, a gente lançou Endeavor no Brasil. E um mês depois, comecei também uma fundação para a família do Beto, chamada Fundação Brava, que faz choque de gestão na área pública, já com um projeto de pagar um décimo terceiro salário para todas as escolas públicas do Ceará. Foi um projeto que levou, foram oito anos investindo no Estado, onde a gente pagava esse bônus para os professores e todos os servidores das escolas que atingissem um hurdle de matemática português. Ai, que legal. E tinha painel de gestão à vista com o professor Falcone. Então, eu toquei essas duas coisas. E o que te motivou, só voltando um pouquinho, o que te motivou a fazer isso versus talvez outros desafios? Ou até voltar para o... não sei se na época você poderia ter voltado para o Walmart. Quer dizer, o que exatamente te motivou a tomar essa decisão nesse momento do... Olha, eu sempre priorizei lugares onde eu pudesse ter um protagonismo. Porque eu sei que isso era algo que preenchia a minha alma. Então, a ideia de começar uma organização no Brasil, e a gente negociou muitos aspectos. Então, a Endeavor aqui tinha uma área de educação que não existia na época, tinha uma área de gestão do portfólio, tinha um endowment baseado em doações de equity dos empreendedores. Tudo aquilo desenhado na época por mim com o coach aí do Beto. E falei, puxa, começar uma coisa do zero, com esse grau de liberdade, ajudando outras pessoas a empreender. Depois, as ideias da Brava, que eram ideias muito, né? As ideias de fazer coisas que funcionavam muito bem nas empresas, transformarem tanto o setor público quanto a ONGs. Então, a gente fez um projeto enorme de redução das filas da ACD, um outro projeto enorme de gestão de pessoas para a Tamar. Então, fazia quase uma consultoria para esse setor público. Exatamente. A gente pagava a consultoria para transformar aspectos do modelo de negócio das ONGs ou do próprio setor público, né? E com gestão e eficiência. Não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.